Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu não sei se todos me conhecem. Eu sou mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho MBA executivo pela COPEAD, que é o grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou pós-graduado em Comércio Exterior pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou graduado em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E recentemente eu fiz um curso de formação em tutoria para ensino à distância EAD na Fundação Getúlio Vargas. Também sou profissional da Dataprev, trabalho na Dataprev, empresa de tecnologia da informação do governo federal. E eu vim conversar com vocês pelo seguinte, eu estou precisando de trabalho. Algum trabalho que eu possa conciliar com o meu expediente na Dataprev. Porque, enfim, estou passando por uma situação financeira muito difícil, sou periclitante. Minha família está passando por privações. Minhas filhas estão começando a passar por privações cada vez piores. E eu preciso ter um trabalho que eu possa conciliar com o de analista de contratos e fiscalização de fornecedores lá na Dataprev, que é o meu emprego hoje. Durante mais de 20 anos eu fui professor universitário na área de administração. Lecionando várias disciplinas a respeito, porém, no final de 2018 eu fui demitido pela instituição de ensino superior, que eu lecionava há quase 20 anos. E de lá para cá eu não consegui lecionar mais. E eu preciso muito de trabalhar. Eu preciso muito de ajudar as minhas filhas que estão passando por necessidades, estão passando por privações. Qualquer trabalho serve, deixe que possa se conciliar com o da Dataprev. Se você quiser que eu faça uma pesquisa para você, eu estou à disposição. Se você quiser que eu faça uma consultoria em gestão de organizações, eu estou à disposição. Eu tenho um currículo para isso. Se você precisar que eu escreva para você um documento, um livro, um estudo, um ensaio, eu também estou à disposição. Se você quiser que eu te lecione aulas particulares sobre administração, eu estou à disposição. Se você quiser que eu lecione aulas presenciais em sala de aula, eu estou à disposição. Se você quiser que eu lecione aulas na modalidade de ensino à distância, eu estou à disposição. Tem assuntos que eu conheço bem, que eu lecionei durante muitos anos, várias disciplinas ligadas à administração, também ligadas à logística, ligadas à economia. Bom, gente, eu estou precisando trabalhar. Eu estou procurando muito ocupações remuneradas. Tenho tido dificuldade para isso. Meu currículo é um currículo bom para a realidade brasileira. Então, eu estou precisando. Se você puder me indicar para alguma coisa, ou puder me contratar para alguma coisa, eu agradeço muito.